Mais um país da América do Sul registra casos de Covid-19. A vice-presidente da Venezuela, Delci Rodrigues, confirmou duas infecções. Estes casos são dois cidadãos venezolanos, uma cidadã de 41 anos. São dois cidadãos do país, uma mulher de 41 anos que esteve recentemente de viagem pelos Estados Unidos à Espanha e Itália, e o outro caso é um homem de 52 anos que retornou da Espanha. As duas pessoas desembarcaram na Venezuela no voo 6673 da Companhia Aérea Ibéria. O governo ordenou que todos os passageiros que chegaram neste voo entre 5 e 8 de março entrem imediatamente em quarentena preventiva obrigatória. Caracas ainda suspendeu as aulas em todas as instituições de ensino a partir de segunda-feira. Rodrigues também pediu para as pessoas usarem máscaras nos transportes públicos e proibiu qualquer tipo de concentração pública. Obrigado. 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 Obrigado.